A artrite, nela ocorre uma inflamação da membrana sinovial que fica inchada, produz mais líquido e dói. Além disso, ocorre também um aumento do fluxo sanguíneo que resulta num aumento da temperatura da articulação. A dor ocorre por dois motivos, pela irritação causada pelas substâncias da inflamação e porque a cápsula fica esticada com o aumento do líquido. Quando a inflamação melhora, essa cápsula continua frouxa e não consegue manter a articulação na posição adequada. Assim, a articulação pode ficar instável e se movimentar em direções inadequadas, assumindo assim uma posição deformada e cada vez que a articulação inflama, ela pode sofrer lesões. E quem pode ter artrite reumatoide? A artrite afeta cerca de 1% da população e pode acontecer em qualquer idade, mas é mais comum entre os 40 e 50 anos e frequentemente mais nas mulheres. A doença pode ocorrer em algumas famílias, mas sozinhas os genes que a gente herda dos nossos pais não são capazes de causar artrite. É necessário um gatilho para que isso aconteça. As chances do seu filho não ter artrite é maior do que as ter. A artrite é mais comum em pessoas que fumam. Olha, ela é uma doença autoimune, ou seja, o sistema de defesa contra o nosso micro-organismo começa a atacar os nossos tecidos do corpo, o que causa inflamação. Esses genes que você herdou dos seus pais não são os únicos responsáveis por você desenvolver a doença, mas eles aumentam sim o risco de você poder tê-la. Algumas pessoas sentem que o clima, principalmente o frio e a umidade, influencia muito nos seus sintomas, porém o clima não causa ou altera a progressão da doença. Ela é uma doença crônica, como eu falei, mas os sintomas têm fases de melhoras e pioras. Ela geralmente começa lentamente no início, algumas articulações começam a ficar doloridas e inchadas, como os dedos das mãos, os punhos e os dedos dos pés. Em algumas pessoas o início é mais rápido e intenso, com dor e inchaço de várias articulações. De manhã as articulações costumam ficar rígidas, ou seja, duras. E isso frequentemente dura mais do que uma hora até meia hora também em cada caso. Os sintomas da artrite reumatóide, a dor e o inchaço das articulações, a rigidez, a inflamação dos tendões, aquele cansaço, tristeza, irritabilidade, uma anemia que é frequente nos portadores de artrite e pode ser pela própria doença ou um efeito colateral do tratamento também. Sintomas semelhantes aos da gripe, como cansaço, sensação de calor e suor, perda de peso e geralmente acontece na doença descontrolada, inflamação dos olhos, nodos reumatóides, que são nodos que aparecem embaixo da pele, geralmente nos cotovelos, mãos, pés, enfim, qualquer parte do corpo. Inflamações de outras partes do corpo, como os pulmões, os vasos sanguíneos e as membranas que recobrem o coração. São manifestações raras. Aumento do risco de doenças cardiovasculares. As doenças que causam inflamação crônica aumentam o risco de desenvolver um infarto e um AVC. Por isso, os outros fatores de risco devem ser bem controlados, como pressão, colesterol, cigarro e álcool também. As articulações mais afetadas, como eu já falei, as articulações no meio dos dedos também e das mãos. Os punhos, os ombros, joelhos, tornozelos e os dedos dos pés. Também ficar atento aos cotovelos, quadril e pescoço. Em relação ao diagnóstico, vai ser feito um hemograma, um VHS, um PCR que costuma aumentar com a inflamação, fator reumatóide, anti-CCP, radiografia, ultrassom e até mesmo ressonância magnética. O tratamento da artrite deve ser feito por um reumatologista, um médico que é especialista em tratar das articulações das doenças reumáticas. Por isso que é importante o quanto antes você fazer um tratamento aí, tá bom? Espero muito que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like, comente, dê sua opinião. Se inscreva aqui no Artrite, você também. E sejam bem-vindos. Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Eu sou a Renata e espero todos no próximo vídeo do Artrite Rheumatóide e Muita Lenda Juntas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!